Só uma situação, gente! Aqui em Paris, hoje está desse jeito, nevando com força, 40 minutos que eu fiquei aqui parado e o caminhão já está tudo branco. Você está doido, motorista, é o frio danado e nóia aqui. Olha, até embaçou a câmera aí, copinho de neve. E é isso aí, vamos que vamos, a chinelar aí. Olha só a neve que está caindo nessa franta, rapaz. A franha está feia, rapaz. Olha o vidro congelando. Olha só, não dá para ver nada, rapaz. Muita neve, rapaz. Olha o espelho congelado. Aí, ele está doido, rapaz. E diz que está vindo mais neve ainda. Diz que essa noite vai ser o bicho, rapaz. Paris, 25 centímetros de neve. Vai ficar coberto 25 centímetros de neve. Você está doido? É, vocês forem embora na hora certa, hein? Você está doido, motorista? Frio e neve para chuchu. Olha o acontamento ficando branco. Você está doido. Aí, olha só como está a coisa aqui. Uma neve danada. Olha, está tudo branquinho. Tudo branquinho, olha só. Olha só. E está caindo aqui uma boa neve na França. Olha, que coisa, gente. Coisa de doido. Vamos ver aí, né? Vamos ver se vai dar para continuar a viagem ou vamos ter que encostar e dormir. Vamos para a Bélgica, vamos para a Bélgica. A França está uma loucura. Esse ano demorou, mas olha. Minha neve está vindo com fogo. Tudo barato, verdade. Tudo bem, tudo bem. Eita noite. E aí, galerinha. Coitá feia. Olha a frente do bicho. Tudo branco. Só se salva o farol. Olha aí, olha. Tudo nevadinho, tudo branquinho. Muita neve. Botei com pressão. Aí, ó. Acabamos de jantar. Terminar de fazer a pausa. Falta 10 minutinhos. E continuar acelerando. Vamos ver como está a traseira. Carregado desse carro aí, o 2008. Aí, ó. É grande demais esse carro, hein. Esse tal de 5.008. Ele é bonito e grande. Esse é para 7 pessoas. Muito top. Mas, olha. Vamos para dentro, que aqui faz um frio danado, gente. Olha. E não para de nevar. Olha que as arvinhas tão cheias de neve. Cerca-viva, como diz meu amigo Wilson. Vamos ali mostrar como que está o parque. Olha. Até o asfalto está branco. A máquina acabou de passar agora aqui faz 5 minutos. Ainda assim, não foi suficiente. Coisa está feia. Me dê, papai. Por que eu não parei aqui no parque? Por isso. Porque o parque já está pura neve. Puro gelo. Então, para não correr o risco de eu ficar agarrado aqui. Aí, ó. Eu parei ali na estrada. Porque eu vou fazer 10 minutinhos e ir embora. Vamos tacar o pau. Alegria de pobre dura pouco. E aí, galerinha. É nóis. Preso aqui por causa da neve. Polícia mandou a gente encostar. Está todos os caminhões aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu ver aqui. É, velho, galerinha. Agora dá para vocês verem. E aí, só deixa os carros andar. Está vendo? Dizem que lá na frente está caindo uma nevada boa. Aqui até parou de nevar. É o que eu tinha comentado com eles. E para que essa ignorância toda se já não está nem nevando? Mas dizem que lá para frente a coisa está feia. Então, obrigou todos os caminhões a encostar. Aí, ó. Ó, o tempo que eu estou parado aqui, olha o tanto de neve que caiu. A coisa está feia. Essas bandas aqui. E ó. O que estamos aqui é usando a faixa da esquerda, né? Parou todo mundo em filhinha. Alguns caminhões esperaram a polícia ir embora e caíram fora, né? Está vendo? E está tudo branco. Quando amanhã ser, eu filmo para vocês verem o estado. Mais ou menos para as filmagens vai dar para vocês imaginar aí como que está a coisa aqui, né? Agora que vai passar esse carro aí, vocês vão ver o outro lado como que está. Está vendo? Vamos ver se é. Está tudo branco também. Isso aqui está uma loucura, gente. Mas dá para ver. Está vendo? É uma pisada. E não... Dá para ver o asfalto. Enquanto assim, dá para andar de boa. E mais ali que a máquina passou aí. O tempo que eu estou aqui já passou várias vezes jogando sal e tirando a neve. Então, agora está Xicrute, Narigute. Está vendo? Até o símbolo da Renault aqui ficou tão paro. Beleza, galerinha? Galerinha, vai vendo, ó. Todo mundo parado aí. Paramos ontem à noite. Já são sete e meia da manhã. A pista está limpa, parou de nevar. É hora da gente ir embora, né? Está vendo? Parou todos os caminhões aí, enfiladinho. Eu tenho medo de parar nesse lugar. Sinceramente. Por causa dos imigrantes. Aqui dá muito dos imigrantes que ir para a Inglaterra. Porque aqui está perto da Inglaterra. Então, claro. Eu acho que pela neve que caiu, eles não iriam ter coragem de vir aqui no meio da pista, né? Talvez se eu tivesse parado em uma área de serviço, eu corria esse risco, né? Foi até bom eu ter deixado uma boa distância do caminhão da frente, né? Para poder sair. Na hora que liberar, você não fica aí preso no meio dos caminhões, tá vendo? Porque muito caminhão está muito juntinho. Um do outro. Então, acaba dando trabalho para sair. Dá mais a cegunha, né? Se eu grudar muito ali na parede, na hora de sair, eu queria raspar o caminhão. E aí, vamos embora. Vamos embora. Já está quase para sair o sol. Esperemos que não empiore as coisas. Mas, olha o tamanho da fila de caminhão que tem aqui. Aí, como foi? Como foi que pararam o sete ali? Não foi nada. A polícia ficou ali. Dispararam do lado esquerdo ali. Chegaram a linterninha deles ali. E quando viram que era caminhão, vem para cá. Para a esquerda. Aí, eu fui lá conversar com eles. Mandei eles preencher o... Peguei o tiquezinho aqui do tacógrafo, né? Porque eu falei, vai que esse povo não me deixa fazer as nove horas de pausa. E manda eu andar, né? Falando que a história já está liberada. Então, eu daqui e eu rompo e descansa. Aí, o primeiro tiquezinho, o policial, muita gente boa. Preencheu lá que ele tinha que vir parado. Caldou a neve, que tal. Mas, graças a Deus, não fez falta, né? Deu o tempo de eu fazer minhas nove horinhas. Aí, ó. A fila de caminhão era até aqui. Agora, vamos embora, né, gente? Bora. Brancar o pau. Ai, ai. Vou mostrar para vocês aí, ó. Vamo que vamo, galerinha. Tudo de bom. Vai vendo. Como tá a coisa por aqui, ó. As casinhas todas brancas. Tá nevando um pouquinho. É. O frio chegou com força nas Europas. Aqui, tamo aqui na Bélgica. Vai vendo. Vamo que vamo. Tudo de bom. Já chegamos aqui. Já descarregamos. Pensa num lugar que tem carro com força. E um deles é um carro que todo mundo gosta aí no Brasil, né? É esses carrinhos que tá aí, ó. Que carro que é esse, Thiagrinho? Isso aí é o Camaro. Esse que tá tampado aí de branco é o Corvette. Tá vendo, ó. Tá o sangue de todo mundo. Tá o sangue, né? Um lugar cheio de carro. Vamo que vamo. Que a tiazinha quase pegou o Thiagrinho filmando aqui. Vambora, vambora. Tem carro do mundo todo aqui, gente. Pensa num lugar top, top, top. Vamo lá. Vê se eles carimbam os papéis. E a gente é chinelo. Mas olha só. De trás dessas filas aqui, ó. Tudo aqui ali é Camaro, ó. Camaro e Corvette. O que vocês vêem tampado de branco é os Corvette. Cê tá doido. Me dê, papai. Vamo simbora. O carinha aí é tão doido. Eles tão tirando as aspas dos helicópteros pra mandar pelo barco. Tá vendo ali, ó. Acabou de aterrissar agora ali um helicóptero. E eles tão tirando as aspas de um por um dos helicópteros do exército. Ó o monte que tem aqui, ó. Vai tudo pra navio isso aqui, ó. Bota dentro dos navios lá da bexiga do navio. Vai simbora. Muito top, né? Dá um pouquinho de medo eles pensarem que eu tô aí aprontando alguma, filmando. Tá vendo, ó. Quando eu cheguei, esse aqui eles tão começando a tirar as helices. E aí, ó. Esse aqui já tava com as helices também. Já tiraram e já tão terminando aquele ali, ó. Tá o guincho lá, ó. Muito doido, hein. Dá pra ver que tem um monte aí do exército. Galinha aqui doida. É do exército norte-americano. Vai vendo. Toda a galera ali, ó. Bandeira da Bélgica e Estados Unidos. Muito doido, hein. Vou embora aqui antes que esse povo vem em cima de mim. Então, galerinha. Vamos que vamos. Então, pessoal. Esse vídeo que eu mostrei pra vocês. Tava aí, ó. A base... A base ali, né. Improvisada com o contenedor ali. Dos norte-americanos. Pois é, rapaz. Eu filmei ali rapidinho porque... Fiquei com medo, né, rapaz. Que o povo... Tanto de arma e cotas com tudo ali, né. Vai que pensa que eu sou um terrorista com essa barba e tal. Rapaz. Essa cara de marroquino que eu tenho. Cê tá doido. Aí, nada, rapaz. Filmei ali rapidinho, mas é muito top, hein. Tavam ali desmontando os helicópteros. Tudo pra botar ali no puxo do navio, ó. Pose, galerinha. Ó. Vai perdoando a gente. Gente, deu um sumiço aí. Muita correria, como eu tava dizendo pra vocês naquele vídeo que eu fiz, né. Dando sinal de vida. Pois é, galerinha. Sei que tem muita gente aí que gosta do Carnal, curte. Né. Me surpreende, né. Porque eu pensava que... O que só gostava era eu nesses vídeos que eu faço. O único que gostava era eu. Mas não. Tô vendo que tem gente que gosta. Fico feliz. Se você quer me ajudar, compartilha meus vídeos. Entendeu? Dá no like aí. Escreve no comentário. O que vocês acham dos vídeos. Se eu tô indo pelo caminho certo. Né. Dá uma orientação aí pra nós. Que a gente tampouco é... É um cabra sabido, né. Ninguém nasceu sabendo. Então, eu aceito as dicas de vocês aí. E o brigadão mais uma vez por estar aí junto com a gente. Tá bom, galerinha? Forte abraço. Proteção divina e tudo de mar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.